Ok, as nossas motos? Sim, vamos pegar carona com o Davi Recura e o Vinícius Rodói. Ah, tem essa aí agora de manhã. São Paulo tá acordando assim, ó. Dá uma olhada, essa é a ponte do Morumbi. Faz a ligação, aquele trecho que faz a ligação da Avenida Morumbi, no lado ali do bairro do Morumbi, pro lado de cá, em direção à Avenida Santo Amaro, Roque Petrone Jr. Dá uma olhada no que instalaram ali, a quantidade de bandeiras do Brasil. E olha, não é por causa do jogo hoje não, viu? É, sei lá porquê, qual foi o motivo, olha lá. Tem ali a distância curta entre uma e outra. Pessoal brasileiro, a gente é brasileiro, né, Glória? Mas sei lá se é tanto assim também, né? É um patriotismo, né? Nossa, mas é, que coisa. Aí a gente perguntou pra prefeitura, né, quem é que fez isso? Porque a prefeitura, teoricamente, tem que dar autorização, se é que não foi ela que botou esse monte de bandeira aí, pra saber exatamente de onde veio alguém com muito amor, tem autorização da prefeitura, dinheiro. Quem é que tá pagando por isso? Será que todo cidadão concorda, se for dinheiro público, no caso, de botar esse monte de bandeira na ponte, que inclusive tá mal pintada lá, ó. A gente vê que tá mal pintada, mas teve o cuidado de botar as bandeiras. A prefeitura disse que tá apurando. Apurando, ainda não sabe direito o que aconteceu. Uma imagem que chama atenção, a gente já viu que tem muita bandeira na Avenida Brasil, tem bandeira também na ponte Cidade de Armin. É isso que eu ia falar pra você. Já houve essa mesma situação em outras pontes aqui também, sobre a Marginal Pinheiros, inclusive na Cidade de Armin. Tá aí, ó. Se a gente tiver uma resposta... Estão instalações artísticas. Pode ser instalação artística também, enfim. Assim que a gente tiver uma resposta, a gente volta a informar aqui. Muito bem.